Hoje é dia 8 de março, dia internacional da mulher e dia de mostrar as mulheres parnaibanas. E a primeira está aqui ao meu lado, Gorete de 56 anos e que passou e ainda passa por muitas dificuldades. Motivo de tristeza, Goretinha. Não é problema. Eu não tenho tristeza. A vida é linda. A vida tem que ser vivida do jeito que for. Eu adoro viver. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções e num só dia transmite num único olhar. Que cobra de si mesma perfeição e que luta por aquilo que acredita. Eu passo pela minha cabeça que a gente já tivemos tantas conquistas e eu acho que a mulher deve ser respeitada acima de tudo. Às vezes nós ainda sofremos algum tipo de preconceito por gostar de futebol, achar que isso só é para homem, mas na verdade não é. Aqui em Parnaíba nós temos muitas atletas. Se as pessoas valorizassem mais o futebol feminino, teriam certeza de quanto nós somos guerreiras, de quanto nós gostamos de jogar futebol, que nós fazemos a diferença no meio de tantas mulheres. Que hospeda no ventre e outras almas, dá a luz e depois fica cega da beleza dos filhos que gerou. Que dá asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhes pertencem. A mulher, a mulher é guerreira. A partir do momento que a mulher assume sua responsabilidade, né, caso tenha sua família, mantém seu lado direitinho, honrando sua casa, seu marido, seus filhos, para mim isso aí já é o máximo. Ser mulher é maravilhoso. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor não perceba mais detalhes. Que como uma fada, transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte, para dar os ombros para aqueles que neles precisa chorar. Vivo solteira, nunca casei, vivo sozinha e Deus nessa casa, mas a vida continua a fazer o quê? Alegre, satisfeita da vida. Que a vida é linda, minha filha, a gente tem que continuar. E espero alguém que já teve algum problema, não vá ficando triste, porque não adianta. Tristeza não paga dívida, de jeito nenhum. Então, feliz do homem que por um dia souber entender a alma da mulher. Eu acho que o dia da mulher é todos os dias. E eu queria deixar uma mensagem de otimismo para essas mulheres que gostam de fazer algum tipo de esporte, que vão a fundo mesmo, que não liguem para os preconceitos, que isso sempre vai existir, mas que nós possamos fazer a diferença, correr atrás daquilo que a gente almeja, que a gente busca. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todas as mulheres amanhã. E feliz dia das mulheres para todos nós. A mulher guerreira, e eu me considero assim, tá? E a senhora é feliz assim? Com certeza, muito feliz. Ah, para mim é o máximo. Para mim, ser mulher tem que ser mulher, entendeu? Para mim é o máximo, ser mulher é muito maravilhoso. Que elas sejam alegres e continuem fazendo tudo de bom, tudo que precisam, tudo que gostam, porque eu gosto de ser alegre, eu gosto de dançar, e quem gosta vai dançando, porque isso é coisa de Deus. Alegria é coisa de Deus, Deus não quer ninguém triste, então eu já sofri muito e ainda continuo sofrendo. Não sei o tanto que vou sofrer, mas a tristeza não paga dívida e eu vou rebolar até o fim. Joga o swing, que legal! Se é swing dos anjos, vai lá! A 5 mil! Mamãe da dança, papai da dança, mamãe da dança, só falta você, mamãe da dança.